Olá meu povo, estamos de volta com Shin Megami Tensei e Digimon Survivor Então, a gente teve que encarar os monstros no tempo Que estão tentando trazer o líder imortal deles E aí o Kaido e o Honda lutaram Só que cada um foi para um canto Eu só estou pensando cara, se eu for atrás de um, o outro vai morrer A gente vai ver isso ai, mas vamos ver o que tem na audição Falou que tinha bicho novo Ah, agora tem Jack Trosh Agora tem Jack Trosh Tá louco, cheio caramba Caramba, nem tem muito bicho Ah, achei estranho um pouquinho aquilo ali Não, é porque... Ah, bicho novo, mas eu não quero gastar lilin Devolveram aqui, essa aqui é a minha lilin É isso mesmo Já que tem outra lilin lá, mas eu preciso me lembrar Ah, dá para fazer... Ah, primeiro deixa eu ver se esse aqui não é o... Até agora Até agora Tchau Tchau, tchau. Tchau. É assim, desse que eu criei um bicho, acho que ele fica disponível para comprar. Um bicho pedro. Tchau. 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 É o bicho da terra. Nossa, eu não posso fazer porque o bicho vai ter nível 17. Por isso que eu falei que precisa ficar aumentando de nível. É o bicho da terra. Tchau. 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 Único, olha só, o Thor é o Thorzão mesmo Só que o Thor não serve pra fazer nada de bom Ah, que saco cara Porra, para porra Que merda Ah 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 Ah, mas que saco, cara! Eu vou passar, ele vai perder o voo, que é uma pena. É, agora eu vou dar uma salvada, depois de eu conseguir o Thor, porra. Ah, Kaido ou Honda? Vamos ver, vamos primeiro falar com o Kaido. Ei, pode se perguntar uma coisa sobre os assassinados dos... sem sangue? Nós ouvimos falar, o assassinato sem sangue, aqueles que as pessoas foram encontradas aderenadas? É, eles. Eles são notícias por meses, mas o assassino está livre. A marca no pescoço faz algum tipo pensar que é um vampiro. Mas eu penso sobre isso, mas eu imagino que não está certo. Por que você pensa isso? Eu concordo. Estava esperando que pudesse aprender alguma coisa nova se perguntasse a vocês, mas eu acho que você não pode ajudar. Não é como se você estivesse usando o compo por muito tempo. Eu vou ser mestre dessa coisa e achar esse vampiro bastardo e matar o cara. Você vai ajudar as pessoas se você não gosta de vampiro? Seu pequeno, não acha tão chocado. Pode ser que eu goste de ajudar as pessoas, sabia? Eu vou dizer que eu tenho minhas razões. Meu irmão foi uma das vítimas. Foi não sei o que. Eles o encontraram no chão, sangrando do pescoço. Ah, foi mal. Isso é tudo que eu queria perguntar. Você ia escutar uma coisa e me deixa ouvir. E sobre seu primo, eu perguntei aos meus caras, mas é difícil coordenar porque todos os celulares estão mortos. Desculpe, mas se isso continuar, será difícil achá-lo. Sei lá, eles devem ter que descansar. Então, 5 horas, ia ter um negócio, mas o Shon Kai vai salvar as pessoas. Shiba. Para que essa porra, coisa chata. Olha lá, vai ter uma batalha. Olha lá, vai ter uma batalha. Eu não posso deixar você passar aqui. Está cheio de lugar venenoso. Tem desejo de morte? Mas não importa o que aconteça. Meu filho, ele tem uma operação. Estou implorando. Minhas ordens são para impedir qualquer um de passar. Não importa a razão. Apenas entre você e eu fomos autorizados a usar força letal, entendido? Letal. Então olha, a pena desista. Eu tenho trabalho a fazer aqui. É, o Honda não, eu acho que ele estava tentando argumentar com os guardas. Eles tentaram a linha de gás venenoso, mas é realmente por causa que ele é um treinador também. Honda provavelmente já percebeu isso. Lockdown não é causado por nenhum gás. E aqui vem ele. Ah, olá. Estou feliz que passamos um momento atrás. Você tem um compo também. Então... Você quer saber? Eu vou pular esse aqui. Que talvez dê para falar com ele depois. Mas esse negócio do parque vai acontecer agora. Ah, não. Mas demonios. Nós estávamos com problema. Vocês nos vissem. Deveríamos deixar enquanto podemos. Esperius, olhe. Você não acha... Eu não acho que podemos dar a volta agora. A garota do escritório. Alguém, socorro! É, monstro! Não vem perto de mim. Esse povo está sendo atacado. Droga, temos que fazer alguma coisa. Foi um grito. Oh, eu acho que o policial está... Esses monstros estão colocando essas pessoas em perigo. Todo mundo, corra. Corra quanto puderem. O que deveriam fazer? O que deveriam fazer? O policial pode lidar com isso? O policial não pode lidar com isso. Salva a gente com um compo. Certo. Ser um compo. Ele não tem chance. Temos que fazer alguma coisa. Não podemos... Deixar ele se envolver. Mesmo se tiver que mentir. Mesmo se tiver que mentir. Temos que... Ir... Não sei o que. O que vocês estão fazendo? Eu não cuidarei disso. Corro por suas idas. Nós estaremos bem. Mas eu acho que o monstro foi no parque Shiba. Você deveria ir também. Parque Shiba. Então todas aquelas pessoas estão em perigo. Rápido. E agora? Eu não sei se eu tenho que responder para elas. Se eu vou... Deixar essa área conosco. Obrigado. Mas vocês não se baixou. Que corra assim que tiverem a chance. E o demônio seguiu o oficial. Isso é mal. Melhor seguimos eles rápido. Vamos salvar essas pessoas. Tudo bem. Vamos fazer isso. Está pronto. Acho que não podemos deixar passar o certo. Temos que ficar no caminho. Temos que derrotá-los rápido assim. Não posso alcançar aquela estação crucial. Se mais deles alcançar o parque. É o fim. Se um demônio entrar na área vermelha. O jogo acabará. Faça o melhor para evitá-los de... Caramba. E as crianças trouxeram mais monstros os coelhos. Confie em nós Realmente Protegeremos vocês Dança... opa, não Eu ia fazer a dança elétrica Mas tem duas Lilin E elas são As tem defesa contra Saque elétrico Socorro Anda pra cá, cidadão O que são essas coisas? Corre Não tem como correr Essa aqui tivesse uma desgraça Eu imploro pelas suas vidas Eu imploro pelas suas vidas Ah, o Jack Frost tem um charme Mas não chega não Porra, aí lá Os dois vão cercar o cara Que bom que pelo menos eles Não tira tanta vida É isso ai, corre 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 Não pega uma área bem grande Porque que eu vou atacar um deles Ela cura também Só se eu precisava dela Perto daquele outro maluco Agora eu posso usar dança elétrica Agora eu posso usar dança elétrica Ou falou que o Shomonkai vai estar lá Ou falou que o Shomonkai vai estar lá Eu preciso acabar com esse daqui Porque ele é o maior problema do cara É legal Não chega no... Nunca chega no inimigo Corre Corre, cara, corre Corre, isso, corre Corre, mulher, corre Olha lá Por que que agora Ela consegue andar tudo aquilo ali Quando o bicho estava perto dela Ela não conseguia Ah, vai tomar Cu, vai Ah, por pouco Eu vou mandar Yuzo pra aquele lado Então, pô Pô, mas que palhaçada, cara Um... Que bosta, viu Eu acho que eu vou Deixar Deixar ela Porque assim Ele pode se teleportar Tipo, ela é que tem a melhor cura Mas aquele palhaço aqui fica mais... Que bosta, ela é que tem a melhor cura Que bosta, ela é que tem a melhor cura Que bosta, ela é que tem a melhor cura Então é bem provável que eu tenho que ir com o Atsuro e curar aquele cara Essa bosta, ela é que tem a melhor cura Que bosta, ela é que tem a melhor cura Que bosta, ela é que tem a melhor cura Vamos matar antes do cara Sofrer um segundo dano Vamos ver... Que bosta, eu não tenho ninguém que possa curar... Aê, ela ficou viva Olha lá, isso que eu falei, é palhaçada... Ahn... 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 É sério que só furou ela? Ahn... É sério que só furou ela? Ahn... 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 Atsuro não tem uma habilidade cura... Pô... É fogo... Eu tenho que carregar a habilidade cura Porque... Vou encontrar a situação desse tipo Eu tenho que carregar... Ahn... Ahn... Deixar... Não eu vou parar... É... Que... Que que... É... Que... É... 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 Nossa... Olha... Ah, acho que vai ficar escapando, é, ô! Vai, Uzo! Acaba com esse bosta! Ae! É o fim, conseguimos e ninguém morreu. Ah, obrigada! Sinto pelo que eu disse antes, apenas pensei que desde que você tinha demônios... Ah, não, não, câncer, eu apenas estou feliz que estão seguros. Obrigado! Pessoas provavelmente são bem assustadas conosco, temos demônios conosco depois de tudo. Tudo bem, agora temos que ir atrás do demônio que fugiu. Sem um comp, o policial não terá chance de encontrar demônios. Só que ela dizia que o Shomonkai ia dar conta do... Ah, me salve! Monstros! Por favor, não entrem em pânico, vamos para um lugar seguro. Joga, não posso dar... Dificilmente ganhar essas pessoas assim, mas eu não deixarei eles morrer. Olha lá o que falou, o Shomonkai ia aparecer. Por isso que eu tinha que cuidar dos que estavam lá no negócio. Para trás, demônio, não deixarei vocês passarem. Acalme-se, nós protegeremos vocês com nossas vidas. Ah, não é mais seguro do que estávamos antes, nós vamos morrer. Vocês não podem... Ah, agora vem aquela menina poderosa. Lady Amani, todo mundo por favor fique calmo. Os demônios querem seu medo e emoções negativas. Silenciem seus corações e acreditem na salvação. O céu não esquecerá aqueles que acreditam. Oh, perdoso mestre, dê minha força. Livre do mal e nos proteja. Ah, são demônios! Os Shomonkai invocaram eles. Espere, não parece como os outros demônios. Ela parece como uma deusa. Oh, meu Deus, é uma deusa. Estão salvas. Oh, isso tirou... Derrubou o demônio com o único golpe. Você disse que seu nome era... Daqui... Minera... Venha, camaradas. Vamos partir. Todo mundo, não temam os demônios. Nós e o Shomonkai protegeremos. Oh, eles podem invocar a Deus. Eles são incríveis. Shomonkai estão certos. O Messi deve realmente existir. Estou tão feliz que todo mundo está seguro. Mesmo o policial também. Sinceramente mais caro, o policial tem culhões. Ele nem tem um compo, sabia? Ele estava tentando muito para proteger as pessoas inocentes. O policial realmente é incrível. A Mane foi incrível também. Muitas pessoas ficariam malucas se vissem um demônio sendo invocado na frente deles. É um grupo forte e não parecia maligno. O carisma dela. É, aquela garota parece diferente de algum jeito. Não é a toa que ela é líder espiritual. Além disso, o Shomonkai tem estado inativo... Ou tem estado ativo? Ativo ajudando pessoas. Então eles são confiáveis. Um pouco diferente de nós. De repente invocando demônio na frente deles. Além disso, ela invocou uma deusa bonita. Que seria a melhor recepção do que um demônio feio. Eu odeio colocar assim, mas... Há chance que isso seja parte do plano deles também. Hã? A Mane não disse que o Shomonkai pediu para a Naoya criar o programa de invocação? Só dizendo que o Shomonkai pode estar usando o programa para ter essa situação toda. É possível. Hã? Realmente? Mas contra os demônios por aí, parece que alguns não foram invocados por comps. E no primeiro dia, o Shomonkai estava lutando com demônios no cemitério Oyama também. Nós cruzamos com eles e não havia ninguém lá. Eles não estavam se mostrando. Entendo. Verdade. Se estivesse tentando impressionar as pessoas, haveria uma audiência. Se esse é o caso, isso provavelmente não é parte de algum plano mestre deles. Ainda não... Nós vimos muitas pessoas com comps que o Shomonkai parece ter feito. Será como se estivesse espalhando eles pelas pessoas. Espalhando, você quer dizer com esses comps, com aqueles caras da Yakuza tinha? É só imaginação. Deveríamos descobrir. Descobrir? Então, deveríamos perguntar ao Shomonkai diretamente. Ah, desculpe. Você quer perguntar uma coisa? Sim. Como eu posso te ajudar? Você está interessado em se tornar um seguidor? Não, não é isso. Na verdade, meio que queremos os comps que o Shomonkai está usando. É possível eu conseguir um desses? Felizmente, esses comps usados para Shomonkai não são para a distribuição geral. Um deve ser discípulo do Shomonkai, tendo aprendido o ensinamento do fundador. E forjado um coração para salvar os outros. Antes que possa ser garantido o dispositivo. É, nós vimos algumas pessoas com eles apesar. Não teria sido comprado de uma loja? É impossível para uma pessoa normal ter um Shomonkai comp. Não, assim ele diz. Eu não estou surpreso. Ele não entregava isso para todo mundo. Mas o fato é que Shomonkai tinha um design de naiowa para eles. A pergunta então se tornou porque o Shomonkai fez tal pedido. O que é que eles querem fazer ir tão longe para invocar demônios? Dinheiro, poder, malícia, mortalidade e a ganância humana não tem limites. Ainda isso é tudo. Não precisa invocar muitos demônios. Eu não posso entender. Então tá ai, participamos ai. A batalha ai para salvar o povo. Então não podia depender só do Shomonkai. A gente tinha que ajudar também. Então no próximo episódio a gente vai falar com o Honda que ainda está aqui. E ai parte para 6 horas. 6 horas a gente tem que ajudar mesmo porque as pessoas vão morrer. Se a gente não fizer nada. Mas a gente deixa isso para o próximo episódio. Então até lá tudo de bom e fui.